Salve família, Diego ChatGames, tamo junto. Família, esse vídeo é um vídeo diferente. Eu falei que não ia fazer isso, mas eu decidi fazer. O que é, família? O que é tão importante? Família, eu decidi fazer a caixinha do Natal do canal ChatGames. Eu não sei se outro canal já fez isso, mas eu, sei lá, eu tô fazendo isso. Porque eu sei que todos gostam do meu trabalho, todos querem ajudar o canal de alguma forma. Eu tô com quase 5 mil inscritos, certo? Certo. Família, se cada um desses 5 mil inscritos depositasse em minha conta 1 real, eu teria quase 5 mil reais pra fazer um investimento no canal, pra poder comprar uma placa de captura, pra poder comprar uma câmera, pra poder comprar uma iluminação. Porque a minha iluminação, família, ela é caseira, certo? Eu mesmo fiz a iluminação, entendeu, família? Então, assim, quem puder colaborar, quem puder colaborar, os dados da minha conta bancária vai estar aí embaixo. Eu vou deixar a minha conta e a conta da minha esposa, tá? Vai estar Diego, Jesus Albuquerque e Jennifer Dane da Silva. As duas contas bancárias estão aí embaixo. Quem quiser ajudar, família, com 1 real, 2 reais, 3 reais, 4 reais, 5 reais, quem quiser depositar mais, mano, vai ser de muita grada pro canal. Eu quero muito, eu quero muito que o canal cresça, tá ligado? Eu quero muito que... Eu não tô aqui dando uma de vítima, dando uma de coitadinho, precisar, eu preciso de dinheiro, não, mano. É mais prático, dá pra comprar equipamento, pois equipamento é caro. Então, eu creio aqui, assim, eu também não se sinto obrigado de fazer isso, velho. Faça se você gosta do canal, certo? Faça se você gosta do meu trabalho. E sobraram dinheiro também, vou comprando videogames pra fazer caça da monstra pra vocês, eu sei que tem gente que gosta, tá ligado? E aparece videogames aqui, você vai, vamos pra você fazer uma doação de 2 reais, e mais um monte de gente fez uma doação de 2 reais, eu consegui comprar equipamento, sobrou dinheiro pra comprar videogame, fazer uma caçada, aí o cara comprou 2 reais, compra um videogame, pagando 150, um videogame bom, tá ligado? Eu creio que cada um será ajudado nesse quesito. E também eu quero agradecer a todos que estão aqui comigo até hoje, o outro canal de 200 mil inscritos foi vendido, certo? É... não que eu não queria ficar com o canal, só que ele tava tomando muito mais tempo, tá ligado? E eu não tava querendo ficar com 2 canais, dá muito trabalho. E esse canal aqui, o canal de quase 5 mil inscritos, já eu pago a todas as minhas contas, velho. Falar, como que você ganha dinheiro com 5 mil inscritos? Eu falei isso no outro vídeo, eu compro e revendo, compro e revendo. E eu tô torcendo aí, eu tô pedindo pra Deus me ajudar, pra que eu monte a minha loja física, pra que eu monte a loja Chat Games, tá ligado? E eu tô aí, mano, tô trabalhando pra que tudo dê certo, e por isso eu tô pedindo a caixinha de Natal pra vocês, pra poder começar também um investimento nesse quesito, entendeu? Você tá querendo enricar as costas do outro? Não, não tô querendo enricar não, porque eu nem quero ficar rico, velho. Se eu não sou sócio, se for da vontade de Deus mesmo, mas eu não tô seguindo pra ser rico, tô seguindo pra viver bem, acho que é o são de todo mundo, tá ligado? Eu creio que como vocês gostam do canal, eu creio que vocês vão ajudar, tá bom? Então é isso, família, é um vídeo curto, é um vídeo simples e um vídeo rápido. Eu espero que vocês gostem, tamo junto, mano. E amanhã vai ter vídeo novo também, vou tentar gravar um vídeo hoje pra postar no canal pra amanhã, tá bom? Porque eu tô tentando deixar com bastante conteúdo pra vocês, fazendo daily vlog, é... Eu vou tentar gravar umas gameplays, só que eu tô sem jogo de Play 4, mano. Tô sem jogo, eu tive que vender todos os jogos, assim. Ó, Black Ops e Battlefield são os cinco jogos que eu tenho, velho. E você tá jogando? Não tô jogando, velho, não tô jogando. Eu tô correndo atrás mais de jogos de 3DS e PS Vita, velho. Sei lá, parça, eu nem sei por que eu tô falando isso, o vídeo não é nem pra falar isso, mas eu tô falando, parça. Mas é isso, então, quem puder colaborar na caixinha de Natal, as contas lá vão tá aí embaixo, família. Falar, ah, eu posso pagar com cartão de crédito? Pode, pô, pode ajudar com cartão de crédito também, é só me chamar no Facebook ou mandar e-mail pra mim. Tamo junto, família, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Paz!